Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Este Orçamento de Estado, que todos sabemos que é talvez a proposta de lei mais importante que é discutida nesta Câmara, é apresentada numa situação do país que é uma situação vulnerável e essa vulnerabilidade, não sou eu que o digo, não é o Governo que o diz, são as próprias instituições europeias que o dizem. Nós temos, e quem lê no relatório dos procedimentos dos desequilíbrios macroeconómicos, sabrá o que é que lá está escrito. E o que lá está escrito, basicamente, é que Portugal tem hoje ainda o nível de endividamento das empresas muitíssimo elevado, que lhes dificulta o financiamento, dificulta o seu desempenho, dificulta o seu investimento. Está lá dito que, e todos nós sabemos, que o rácio da dívida no PIB atingiu níveis elevadíssimos. Está lá dito que o desemprego é elevado e que o mercado de trabalho é segmentado. E está lá dito também que as condições sociais do país são muito vulneráveis. Eu começo por aqui porque, por vezes, esquece que estamos numa situação em que é necessário um sentido de interesse nacional e é necessário que todos os deputados desta Câmara, quer aqui, quer nas instituições europeias, tenham a noção exata de como está o país e que não façam declarações que possam piorar ainda a situação do país. Nós temos um trabalho árduo pela frente, um trabalho que não é só ao nível nacional, com este orçamento de Estado, é ao nível europeu. Na semana passada estive a ocasião de estar em Bruxelas, na frente de uma delegação desta Câmara, numa reunião de interparlamentares, e é evidente para todos a necessidade de completar a União Bancária e de caminhar decidamente no sentido de união orçamental. Isto para dizer, nomeadamente aos deputados à nossa esquerda, que o PS tudo fará, e está no programa do Governo, e está também, digamos, neste orçamento, um combate para que se alterem as regras na União Europeia e a família a que o PS pertence, socialistas e democratas europeus, tudo fará para que complementarmente ao orçamento de Estado nós tenhamos um debate ao nível da União Europeia. Ora bem, portanto, nesta situação difícil do país, o que nós esperaríamos em democracia, porque em democracia tão importante é o Governo como as oposições, é que a oposição participasse neste debate. Mas o que vemos é que, e que soubemos ontem, PSD e CDS não só vão votar contra, como também se abstêm de apresentar propostas na especialidade, pelo menos o PSD, pelo menos o PSD. O CDS, talvez não. Ora, a isto eu chamo abstinência democrática, ou seja, recusar o papel do Parlamento naquilo que ele é mais nobre, que é discutir e melhorar um orçamento de Estado. Falta de sentido de Estado, meus senhores. A questão que se me coloca e que se nos coloca é, mas então porquê que o PSD e o CDS votam contra este orçamento de Estado? Será porque não acreditam no cenário macro? Ora bem, nós não temos a posição do PSD e do CDS hoje sobre este orçamento de Estado, mas temos, e ainda bem que temos, um programa de estabilidade que foi apresentado em abril do ano passado. E então eu sugiro aos senhores deputados, em particular do CDS e do PSD, que confrontem o que lá estava nesse programa de estabilidade com aquilo que está no orçamento de Estado. E chegamos a resultados surpreendentes, e eu vou trazer aqui alguns resultados. Em relação ao crescimento nominal do PIB, o que o governo PSD e CDS da altura previa era que houvesse um crescimento de 3,4%. Ora, este governo, e é isto que está no orçamento de Estado, tem 3,8%. Não me parece assim uma grande diferença. Em relação ao consumo privado, por exemplo, que é a variável mais importante em termos de cenário macroeconómico, o que está neste orçamento de Estado é uma desaceleração do crescimento do consumo privado, passar de 2,6% para 2,4%. O que é que CDS e PSD previam? Que ele mantivesse constante em relação ao ano anterior em 1,9%. Portanto, também aqui não vemos muitas diferenças. Perguntar-se-á, será que a direita acha que o peso do Estado é excessivo? Então, vamos falar em números. O peso da despesa efetiva no PIB, no programa de estabilidade, era 46,5%, senhores deputados. Neste orçamento de Estado é 46,3%. Portanto, também não é porque o peso do Estado na economia é excessivo, que votam contra. Será que é porque a carga tributária é excessiva? Então, vamos aos números. A carga tributária neste orçamento de Estado, receitas que caem sobre o PIB, é de 25,2%. No programa de estabilidade que os senhores apresentaram, era 25,6%, era mais elevada. Portanto, também não é por causa disto. Ora bem, então, se não é pela credibilidade do cenário macroeconómico que é credível, se não é pelos objetivos e as metas em relação à política orçamental, só podemos concluir que há uma diferença fundamental, e essa existe de facto. E essa diferença está na natureza das políticas, porque um orçamento de Estado não é apenas uma meta para o déficit e uma meta para a dívida e uma meta para o rácio da despesa pública no PIB e uma meta para o rácio das receitas cais no PIB. Um orçamento de Estado é muito mais do que isso, e não vou repetir aquilo que, com grande eloquência, quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças, já disseram nesta Assembleia sobre as medidas. É que nós, e aqui ponho o PS, obviamente, em primeiro lugar, e os partidos à nossa esquerda, nós preocupamos bastante, não só com o crescimento económico, não só com o emprego, não só com a consolidação das finanças públicas, mas preocupamos com uma coisa que é a justiça social. Nós queremos viver, eu confesso que eu vi com grande surpresa a deputada Tereza Leal Coelho ontem dizer que o PSD defendia o Estado Social. Eu também convido os deputados, todos os deputados, a olharem para os números, eu não vou massacrá-los com números, não os trago aqui, mas sei-os. A redução nas prestações sociais, que têm condições de recursos, ou seja, aquelas que combatem a pobreza, efetivamente, estou a falar do abono de família, do rendimento social de inserção, do complemento solidário para idosos, foi brutal nestes 4 anos. E dirão, bom, reduziu-se porque diminuiu a pobreza? Não. Se fosse essa a razão para a diminuição destas prestações sociais, nós todos ficaríamos satisfeitos nesta Câmara. Mas não, a pobreza aumentou, a exclusão social aumentou, as desigualdades aumentou num país que tem as maiores desigualdades na União Europeia. Essas prestações sociais diminuíram porque o governo PSD-CDS, lamento dizê-lo, teve uma grande insensibilidade social às camadas mais vulneráveis deste país. E nisso nós não podemos aceitar, nem aceitaremos. Para terminar, senhoras e senhores deputados, queria dizer apenas o seguinte. Eu já percebi que há uma grande preocupação da bancada do CDS e do PSD com as divisões eventuais entre a nossa bancada do PS e as bancadas à nossa esquerda, nomeadamente o PCP e o PEV. Eu quero dizer-lhes que, obviamente, há diferenças e todos as assumimos aqui, mas há um cimento fundamental que nos une. E esse cimento fundamental que nos une e que não abdicaremos dele é o reforço e a requalificação do Estado e o combate às desigualdades sociais, à exclusão social e à pobreza. E é isso que este orçamento se faz. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.